Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como vocês podem adicionar games ao favorito e como você pode escolher essas fotozinhas que vai ficar aqui. Então bora lá sem demora. Pra você adicionar games ao favorito, né, pra ficar aqui selecionado, você vai clicar no game que você quer. Vou vir aqui como exemplo, vou escolher aqui o novo jogo, né, que eu tô jogando bastante, que é o Skyblocks. Aí aqui, galera, você vai clicar aqui nessa estrelinha e clicar aqui, ó, em favorito, tá vendo? Que é a estrelinha ao favorito. Aí você só deixa marcado aqui, galera, depois que ficar marcado em branco, você pode voltar aqui para o seu perfil e aqui vai ficar salvo o game que você quer, tá vendo? E para remover é o mesmo passo, tá, galera? Você vai clicar no game e você vai clicar aqui em favorito e vai sumir a estrelinha. Se você vir aqui no perfil, vai estar aqui, então no caso vai ter retirado, tá bom? Agora vamos ensinar a vocês como vocês podem adicionar a imagem aqui pra ficar em gota assim, né? Como vocês podem ver, eu deixei aqui escrito tática, né? Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó, em craft, tá bom? No caso é create, né? Eu não sei não onde eu vi craft, mas clica aqui em create. Vai vir na primeira opção e vai vir aqui, galera, em games. Em games, vai mostrar todos os mapas que você já teve ou tem aí no Roblox. Se você não tiver nenhum, é muito simples, você clica aqui, ó, em create new game. Quando você clicar aqui, vai aparecer essa opção aqui, ó, você escolhe qualquer mapa que você quer. Vou deixar nesse primeiro. Depois, vou clicar aqui, ó, em create game. Aqui você espera carregar. Quando carregar, galera, vai criar aqui um mapa, tá vendo? Como padrão, vai vir aqui, privado. Aí você, se quiser deixar privado ou não, você pode escolher aí, se você quiser, clicando aí, ó. Aqui você pode deixar privado ou público, tá bom? Muito simples. Depois, galera, o que você vai fazer? Se você não sabe como é que você muda aí aquela opção das fotozinhas, muito simples, tá, galera? Vou voltar aqui pra vocês verem, né, ó. Vou vir aqui, ó, em craft de novo, certo? Aí aqui, galera, no mapa que você criou, você vem aqui na engrenagem, vai clicar, vai escolher essa segunda opção aqui, tá, galera? Que eu tô marcando aí pra vocês. Depois, você vem aqui, galera, em game, ícone. E aqui em game, ícone, galera, vocês podem ver, ó, vocês deixam na marcação imagem. E aqui, galera, vai ter a opção pra você escolher arquivo e fazer o update da imagem. Galera, vocês têm que escolher a imagem certinha, do mesmo tamanho. A imagem que vocês têm que escolher do mesmo tamanho, galera, é muito simples. É, o tamanho exato é 512 por 512. Então, é só você jogar aí no Google, algum nome e escrever 512x512 e vai aparecer várias imagens. Você clica em cima da imagem e aqui, galera, embaixo vai aparecer o tamanho certinho da imagem. Aí você vê se esse é o tamanho certo, como vocês podem ver, é 512 por 512, então é a imagem. Você pode escolher qualquer uma imagem que fique certinha mesmo, tem que ser 512, tá bom? Aí você faz o download da imagem, tá? Você clica em cima da foto aqui, ó, e clicar em salvar imagem, tá, galera? Muito simples. Depois disso, galera, você pode vir aqui na página de novo, clicar aqui, ó, em escolher arquivo. Aí aqui em escolher arquivo, galera, você vai pegar a imagem que você fez em download, você vai clicar duas vezes. Depois você clica aqui, galera, em update imagem. E você clica aqui, ó, em update new, novo, né, no caso aí. Aí aqui, galera, você clica em salvar depois, tá bom? E agora é só você estar esperando, tá? Repara, galera, que eu vou vir aqui, ó, em create de novo. Agora, galera, pra você ir no mapa e deixar favorita, é só você clicar aqui, ó, nessa segunda opção aqui do seu nome, tá certo? Você vai vir aqui no mapa, você vai clicar aqui, galera, na estrelinha, ó, e vai deixar favorito, igual eu mostrei pra vocês, tá bom? Aí vocês podem voltar aqui. E, galera, se você fez tudo soletinho, você adicionou a imagem, aí você vai vir aqui, ó, só você esperar carregar, tá bom? Então, ó, o seguinte, as primeiras imagens que você for adicionando vai ficando assim, tá, ó. Então você vê aí a ordem certinha, pra você não deixar fora de ordem aí o seu nome. Você pode adicionar o que você quiser nas imagens, tá? Depois é só você ver e regular aí certinho quem vem primeiro, quem vem segundo. Aí você pode deixar aí certinho, é, na ordem aí, pra você ler certo, né, igual eu deixei aí, beleza? Muito simples e fácil, né, certo, galera? Então, galera, esse foi o vídeo. E já sabe, se eu te ajudei e você quiser me ajudar, deixa aqui o like, se inscreve no canal. E nos vemos até o próximo vídeo.